O anime das viciadas em apostas é bem mais ou menos. Gabriel Pipicine aí falando sobre Kakegurui, né? Eu que acho muito legal Kakegurui, tá? Até porque Kakegurui é basicamente o Blue Lock, tá? Das apostas, né? Então, se você levou a sério o Kakegurui, você já tá errado a partir desse ponto. Será que Pipicine levou a sério o Kakegurui? Considerando que ele levou a sério o Blue Lock, é bem capaz de ter levado a sério também esse anime aqui, né? Eu gosto muito da protagonista, Kakegurui, né? Porque ela é bonita, né? Então, se a mulher for bonita, eu já gosto. Vamos ver. Kakegurui, rapaziada. O anime que ele é Yu-Gi-Oh, só que com dinheiro. Ai, meu Deus, cara. Esse é mais um daqueles vídeos clássicos do cenário parente, onde eu não entendo como um anime assim ficou tão popular. Na verdade, eu entendo. Ah, eu também entendo. Essa daqui é muito forte. Essa aqui é muito forte, tá? Isso tem que ser dito. Né? O pessoal, ai, mas ela é cringe. Foda-se. Ah, ela é maluca. Foda-se. Tá ligado? É que no final ela é bonita, né? Tem essa questão, né? Pouco se fala sobre isso, né? Pouco se fala sobre isso, né? Essa é a realidade dos fatos, pô. Essa é a realidade dos fatos, pô. Bom, então hoje a gente vai estar comentando sobre essa obra magnífica, perfeita, sem defeitos, que quase me fez voltar a fazer apostas esportivas. E falando em aposta, eu postei um vídeo do meu... Que perdeu muita grana em aposta esportiva. Eu postei o react aqui, tá? E ele... Porra, ele pegou um empréstimo de 6 mil reais no banco pra poder apostar em futebol, sendo que ele nem vê futebol. Sério, é inacreditável. O canal secundário, o primeiro link aí na descrição, falando exatamente sobre isso. E eu aposto que vocês não conseguem se inscrever no meu canal novo em menos de 5 segundos, porque caso contrário, a casa de vocês vai pegar fogo. Bom, você é mais... Não! Eu já sou inscrito. Eu tô de boa. Delongas, bora pro conteúdo. Vamos. Beleza, como de costume aqui no Tudo Errado Com, opinião sincera. Eu gostei do anime? Não. Oh, por quê? O anime não é tenebroso, extremamente mal feito. Ele só é simplesmente muito sem graça. Ah, não é. Não é, não é, não é, não é. Kakegurui é muito engraçado. Acreditivo, previsível. Porém, dá pra assistir, tá ligado? Eu não gostei, não clicou comigo, mas ainda assim dá pra curtir. Mas chega de papo. Bora logo tirar sarro dessa obra. Bom, logo de início eu queria falar que eu gostei muito da opening, tá ligado? Eu não soube de falar disso, mas... A opening é boa mesmo. Tem uns visuais bem maneiros e pá. Apesar que tem uns momentos que é meio... Ah, piscine. Qual que é teu problema, piscine? Com duas mulheres se amando. O piscine também é foda, né? Vamos prosseguir. Bom, anime se pá. Quem nunca deu um pezinho... Um pezinho no... Eu ia falar quem nunca deu um pezinho na boca. Quem nunca deu um beijinho no pé? Passa numa escola de playboy, tá ligado? Todo aluno aí é filho de milionário. Bilionário se bobear. E guarda isso aí que vai ser uma informação bem importante. Só que o diferencial dessa escola é que ela tem uma política de apostas, tá ligado? Você vai ficar julgando o feitiço alheio ou eu só conto? Tem toda uma hierarquia baseada em aposta, dívida, não sei o quê. E a nossa protagonista, a Yumeko... A Yumeko, já falei, né? A Yumeko, ela é muito forte. Ela foi transferida pra essa escola e logo no primeiro dia de aula, a Mary chama ela pra fazer um joguinho ali. E assim, nesse momento aqui, eu fico imaginando se a Yumeko só simplesmente... Olha seu zap de imediato. Pô, mano... Olha o que a Lully me mandou no WhatsApp, pô. Não adianta, tá, Lully? Tu não vai conseguir, cara. Não adianta, Lully! Você não vai conseguir, cara! Você tem todas as minhas fraquezas nas suas bobas, mas você não vai conseguir, tá? Você não vai conseguir. Essa daqui me pegou de preferida. Essa daqui me tirou pro caralho agora. Agora me tirou pro caralho. Agora eu fiquei com medo real. Fiquei com medo legal agora. Agora eu tô... Meu coração ficou maquiado aqui. Se eu tivesse falado... Ah, não. Valeu. Tamo junto. Rola, hein? Eu não tava esperando, não. E aí? Acabou o anime. Bom, a Mary é introduzida como uma personagem foda, tá ligado? Ela é uma puça do raná. A sala inteira... Caralho, mano. Toda personagem que eu elogio, a mina fez quadplay, cara. Que porra é essa, mano? Será que eu sou muito genérico? Tá na mão da menina devendo dinheiro pra ela. Só que aí do nada, quando a Yumeko saca 10 milhões de yenzins pece na frente da Mary, ela fica toda... Ah, meu Deus. Isso é loucura. Coincidência, né? É, coincidência. Tá todo esse valor. Vem cá, Mary. Eu não entendi muito bem, não. Por que que tu tá surpresa com 10 mil... Notem que ela já tem meu WhatsApp, tá? O que aconteceu? Ela clonou meu WhatsApp. E aí ela conseguiu meu número. E foi assim que ela conseguiu meu WhatsApp. Pra tu ver, né? Como as coisas estão acontecendo. Já que tu ganhou da tua sala inteira, todo mundo tá te devendo dinheiro. E não é pouco dinheiro. Até porque eu nunca passaria meu número pra uma doida, né? Pelo amor de Deus. As apostas sempre são com valor alto. O próprio Suzui, o moleque vira amiguinho da Yumeko, tá te devendo 5 milhões. Isso sem contar o dinheiro que tu já tem só por ser filho de maluco milionário. E tu tá surpresa com 10 milhões? Meio confuso, hein? Bom, mas... Papo reto, piscina. Mas nessa escola, tem uma punição pra quem perde muito ou fica endividado. Que é ser um vira-lata. E o que acontece com os alunos que viram vira-latas? Eles ficam sendo zoados um pouco e acabou. Porque no final do dia, eles são filhos de milionário e nada muda na vida deles. Caralho! Que crítica social foda do piscina, hein? Camarada Gabriel Pipicine, hein? O Mitch virou o vira-lata da Lully? Não, né? Nossa, que punição zona, hein? Mas assim, pra ser honesto, a gente tem um momento onde a parada deixa de... Aquele dia eu só lati pra ela porque eu fui pago, né? Me deram 100 reais pra poder latir pra ela. Mas assim, não foi porque eu queria. Ser só uma zoaçãozinha pra ser uma parada extremamente pior. Que é quando esse desgraçado aí tenta estuprar a Yumeko. Porém, isso acaba sendo uma parada isolada. Sem contar que esse maluco é completamente doente das ideias. Quem não é completamente doente das ideias desse anime, Gabriel Pipicine? Me fala. É que ele não tá nem aí se a Yumeko é uma vira-lata ou não. Porque mais pra frente, ele quase vai pra cima de uma mina que era do Grêmio Estudantil. Porque ele tava perdendo e ele não consegue se controlar. E essa mesma mina é obrigada a dar uma teaser na nuca do maluco. Porque ele tava partindo pra cima das minas de novo. Então o maluco... É, filho da puta tem que se fuder mesmo. Ele não tava nem aí pra nada. Ele não queria saber se é vira-lata, se é do Grêmio, uma puta... Meet Furry? De fato, eu sou furry, né? Eu adoro mamíferos, né? No caso, mamíferos conhecidos como os seres humanos, principalmente mulheres. Puta, que tamanho. Ele só é um bizarro mesmo. No geral, são só umas minas bizonhas tirando sarro das que viram vira-lata. Sendo pago até lata? Pois é, essa é a realidade. Lata. A Mary acaba virando uma dessas vira-latas depois de ter perdido pra Yumeko. Mas aí que vem a minha dúvida. Por que ela simplesmente não aposta com outras pessoas pra recuperar o dinheiro que ela perdeu? Já que a Mary, ela é muito boa em apostas. Ela tinha a sala inteira dela na mão dela. Caralho. Sem contar que você ser um vira-lata te dá o direito de conseguir desafiar qualquer pessoa. E se o valor for considerável, essa pessoa não pode nem negar. Então, irmão, não tem nem desvantagem em ser vira-lata. Tanto faz, porque agora a gente vai ser introduzido ao Grêmio Estudantil. O Grêmio? Aquele? Por que o Grêmio? Por que não pode ser Flamengo? Eu não entendi. A rapaziada que são os melhores apostadores da escola, malandro. A própria presidente do Grêmio, a Kirari, ela é a mais épica, mané. Porque ela ganhou o cargo dela depois de ter apostado com a última presidente e ganhado. Não, peraí. A mina apostou uma vez, ganhou uma vez e já é tida como a melhor de todas. É, tecnicamente, né? Mitch, minha avó tá perguntando se você tá solteiro? Depende, a sua avó é milionária? Se ela for, eu tô. Se ela não for milionária, eu também tô. Não, não, na real que foi só sorte isso daí, hein, mina? Principalmente porque essa rapaziada aí do Grêmio não é nenhum parâmetro pra desafio. Eles são tudo uns boss, velho. Sem contar que essa rapaziada aí é tudo maluca, tá ligado? Tipo, essa mina, a Aitsu, que ela é do Grêmio Estudantil, ela quer fazer uma aposta com a Yumeko e fala pra elas apostarem 20 milhões. E aí a Yumeko fala, pô, não vai rolar, eu não tenho esse dinheiro, eu não sei o quê. E a mina vai e fala, não, não se preocupa, eu te empresto os 20 milhões. É fácil assim, né, 20 milhões? Mas é de iene também, né, piscina? 20 milhões de ienes é o quê? É 100 reais aqui no Brasil, é pouca coisa. Qual que é o sentido da aposta se você tá emprestando o dinheiro que você vai ganhar? Se a Aitsuki vencer, ela não ganha nada, porque os 20 milhões já são delas de qualquer jeito. E se a Yumeko ganhar, ela também não ganha nada, porque elas nem apostaram alguma coisa pra mina perder. Mas mesmo com essa aposta não tendo o menor peso, o anime trata esse momento como se fosse, nossa, a batalha final, rapaziada. Olha só jogadas épicas. Jogadas tão épicas que o moleque tava na... É, o piscine falando isso é foda, né? O cara, porra, pegou um empréstimo pra apostar. A plateia fala isso daqui. A Subirag tá indo muito bem. Cala a boca, moleque. A mina acabou de virar o primeiro par dela, que tá indo muito bem, o quê? Tá maluco? Porém, aqui rola uma parada que eu acho... E ele faz piada. Que bem legal. Porque depois da Yumeko perder a primeira partida, ela quer continuar apostando, mas ela não tem mais dinheiro. E a Itsuki sugere que ela aposte as unhas dela. E isso se torna a aposta interessante. Já que dinheiro não significa nada pra essas mina, a própria Itsuki fala que 20 milhões pra ela é troco de bala. Colocar dor, que é um bagulho que ninguém quer sentir, dá mais tensão pra aposta. É verdade, e tesão também, né? Dependendo do fetiche. Faz medo de perder e vontade de ganhar. Que coincidência, perguntaram se eu tô solteiro hoje também? Ah, saquei, saquei. Saquei, Lully, saquei. Bom, mas a Yumeko consegue ganhar, e o anime corta pra Mary, que ela tava apostando com outra mina do Grêmio Estudiantil. Bom, a Yumeko começa a enfrentar essa outra mina do Grêmio, e aqui rola um bagulho, mano, que assim, quase todos os desafiantes... Isso aí é guerra cultural, tá? Essa guerra cultural aí não vai ser vencida. A Yumeko trapaceiam, tá ligado? Só que geralmente, as trapaças são feitas de um jeito conv... Minha do Grêmio? A filha do Renato Gaúcho? Incente, você consegue acreditar. Mas essa daqui... Essa aqui é a sacanagem, viado. A trapaça dessa mina, que ela nem interessa o suficiente pra eu falar o nome dela aqui, consiste na ajudante dela ficar manipulando a ordem e o local que as espadinhas que ela tá jogando dentro desse copo... Um imã! Vão cair no tabuleiro. Só que o jeito com que eles fazem essa trapaça acontecer é sacanagem, mano. Porque a minazinha aí, ela tem piercings nas mãos, e uma das espadinhas tem um imã, e aí o piercing atrai essa espada e faz com que ela caia no lugar certo. Foda. Cara, vamos lá. Ah, não acredito. Ele levou a sério o anime mesmo, né? Ele levou a sério Kakegurui, cara. Como é que pode, mano? Como é que pode? É degradante ver uma coisa dessa, cara. Tá querendo me falar que uma espadinha deste tamanho... Para, piscina, não faz isso comigo, pelo amor de Deus. Eu tenho um imã tão forte que tá sendo atraído por um piercing, que tá através de um copo e no topo da mão de uma mina. E outra, rapaziada, que piercings não são atraídos por imã. Meu Deus, piscina, e para... Ele só quer falar mal. Essa é a grande realidade. Ele só quer criticar. Ele não gostou, ele quer criticar, ele vai arrumar alguma forma de criticar. É isso. Eles são feitos de aço cirúrgico, exatamente pra esse tipo de coisa não acontecer. Mas vamos supor que no mundo do anime aí, a mina esteja usando... É que é o local de fala dele, né? Piercing de ferro, sei lá, que eu posso garantir pra vocês que não é uma boa ideia, ainda assim, é ridículo demais, tá ligado? O pior disso tudo é que a maioria das apostas dessa primeira temporada tem umas trapaças... Eu acho que ele tá querendo provar ser mais inteligente. Ah, mas isso é muito complicado. ... que são bem realistas, tá ligado? O anime se importa... Inteligente é o Piscine, né? Que pegou 6 mil reais de empréstimo no banco pra poder apostar, né? Inteligente é ele. Não dá explicações coerentes. Mas essa daqui... Nossa, essa daqui perdeu a linha completamente. Eu sou uma gata vira-lata viciada em apostar. Oi, 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 oi. Ela falou a frase. Ela falou, ela falou. Seguindo com a rapaziada do Grammy Estudantil, a gente tem essa mina aí, a Midari. Sendo bem sincero, mas parece o Majima do mundo dos animes. Brincadeira, nada se compara com o Majima. Bom, é um papo. Mas antes de falar dela, vamos falar de outra punição sobre ser um vira-lata que o anime revela aqui pra gente. Porque ser zoado, isso não é... Eu não sou vira-lata, né? Eu sou cachorro de raça. Era o suficiente. Durante o tempo que você é um vira-lata, você tem a sua vida inteira escrita pela rapaziada do Grêmio. Vamos pegar de exemplo aqui a Mari. Ela seria obrigada a se casar com um ministro extremamente influente e podre de rico e pro resto da vida dela ela teria uma vida fácil, sem preocupações e dinheiro nunca mais seria um problema. Meu Deus, que punição assustadora. Nossa, que punição assustadora de fato, hein? Caramba, puxa vida. Assustadora, cara. Cara, vamos lá. Olha, eu até entendo a parte que se casar de maneira forçada realmente seja uma punição e pá. Mas ainda assim, é uma parada muito irreal, irmão. As pun... Pô, vou te falar, Piscine, que dependendo, né, do que tu considera irreal, eu não acho que é tão irreal na real. Real. Porque assim, o Japão é um local bem esquisito, assim, e eu acho que não é tão irreal, assim, tá? Porque o pessoal lá tem essa mania de querer ficar casando os filhos com pessoas influentes pra poder manter a mesma bolha, tá ligado? Então, não é real, não. Punições não funcionam como punições, porque sempre pode ter uma personagem que vai achar aquilo ali positivo e falar, ah, não. Casamento à força, né? Pois é, Lully, casamento à força. Eu sou totalmente contra isso aí. Legal. Era só isso a punição? A punição de estar lá no finalzinho do ranking deveria ser algo que todo mundo tivesse pavor de acontecer. Faz os personagens terem uma dívida irremediável, impossível de pagar pra eles ficarem mal vistos pra família deles, serem uma desonra. Ou simplesmente dar um prazo de tempo. Fala, se você não sair dessa posição de vira-lata até o final do bimestre, você vai ser expulso da escola. Isso sim faria sentido pra uma... Nossa, que punição, hein? Punição e ainda ser algo que afeta esses personagens que por mais que eles tenham dinheiro, eles ainda querem sentar naquela escola. Sem contar que, pelo menos nessa primeira temporada, o jeito que o anime aborda, esses exemplos aí das personagens tendo um casamento forçado, é do jeito do mínimo tosco. Nossa, mas eu, tipo, assim, eu entendo, eu entendo que ele não gostou do anime. Mas, cara, mas é sempre a mesma coisa. Ele não critica o que tem que ser criticado, né? Porque essas coisas que ele tá citando aqui são coisas tão idiotas do anime, é coisa que não é pra levar a sério, tá ligado? São condições muito específicas, absurdas, justamente porque o anime é absurdo, cara. É um blue lock de carta, tá ligado? Não é pra levar tão a sério assim, pelo amor de Deus. Não faz parecer com algo que elas dão, meu Deus, como é possível isso? Esse anime não devia se levar a sério. Isso. A começar com a Yume, porque ela não é muito parâmetro, porque ela é louca. Então ela só fica empolgada com a ideia e acha que não tudo interessante. E a Mary, quando vai confrontar essa malditinha aí sobre esse livrinho, ela fala, ah, você vai se casar com um velho, nojento, tosco. E a Mary ignora completamente essa informação e pensa, bom, realmente, ele é um cara influente, com muitos contatos e que tem muito poder, mas eu não tô afim de casar com ele. Mary, eu acho que você não tá num ponto bom pra ficar vendo qualidades nesse tipo de situação, hein, cara? Sei lá como o anime aborda isso nas próximas temporadas, mas eles podiam ter feito um trabalho melhor em deixar essa situação que realmente é repugnante, nojenta, em algo ainda mais pesado pras personagens. E não deixá-las ficarem pensando em o lado bom dessas coisas ou só ficar curtindo isso daí, tá ligado? Bom, mas a Amy Dare sequestra a Yumiko pra ela ter que fazer uma aposta, não sei o quê, num lugar que parece demais o cenário dos Jogos Mortais 1. e de novo eles conseguem meu quarto é exatamente assim. conseguem fazer a aposta ser algo interessante, porque eles estão brincando com a vida dos personagens. Ah, agora sim, agora sim. Esse cenário aqui é o mesmo lá do Jujutsu Kaisen, né? Quando o Itadori luta contra aquele espírito amaldiçoado no episódio 3, 4, quem lembra? Uma parada que eles não querem perder, que eles têm medo de perder. Já que de novo, como eles tiraram completamente o peso do dinheiro no anime, eles têm que forçar um pouco essa sensação com outras coisas. Assim, a minha... Pô, Lula, eu admito que essa foto que tu me mandou aqui no WhatsApp agora é realmente muito forte, tá? de fato, é uma foto, mas ainda não... não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, deixa eu... fazendo essa parte aqui perder um pouco do peso porque ela não cala a boca. Ela fica falando um monte de vez, ai, não, eu quero morrer, mas agora eu não quero morrer, Mitch, a culpa não foi minha, eu só recebo. Mas agora eu quero morrer, ai, um, eu não sei... Cristo, mulher, chega, a gente já entendeu. A aposta continua, blá, blá, blá pra caralho, até a medalha me soltar. O que foi, gente? Foi foto de cosplay, cara, calma, vocês também estão com uma maldade na cabeça. Essa frase aqui. A presidente pode ser a melhor jogadora do mundo, mas se recusou a jogar comigo. Ah, sim, realmente, ela é a melhor do mundo. Quantas apostas ela venceu mesmo? É, uma. E meio que é só isso que eu tenho pra falar da primeira temporada, tá ligado? Ah, não, tem uma mina que ela é uma idol e eu acho que ela é alguma filha perdida da idol. Ela é, tem o mesmo oinho. Kakegurui, ela faz piada, né? É um anime extremamente repetitivo. Praticamente todas as apostas da primeira temporada funcionam da mesma maneira. A Yumiko começa perdendo, o rival fica confiante. A Yumiko faz uma coisa absurda, vence o jogo e de novo, e de novo, e de novo. E até mesmo quando ela perde, não tem nenhuma sensação de tipo, nossa, ela foi superada, caramba, ela vai ter que melhorar pra vencer esse oponente. Junto a isso com a maioria das apostas não terem peso nenhum, o anime fica completamente sem graça. E daí que eles estão apostando milhões e milhões de yens? E daí? E daí? A própria Yumiko nem liga pra dinheiro e os outros personagens são filhos de caras milionários, bilionários, eles não vão sofrer as consequências de estar perdendo aquele dinheiro de jeito nenhum. Pra vocês terem uma ideia, no começo dessa temporada, a gente tem informação que o Grêmio Estudantil, ele é bem chato quando alguém fica devendo dinheiro, tá ligado? Eles vão atrás. Mas durante essa primeira temporada inteira, a gente não teve o Grêmio Estudantil fazendo algo ativamente, ameaçando os alunos ou algo tipo, que realmente assuste eles. E foi... Ai, que medo! Falando em perder e ficar endividado, por que que alguém deveria ter medo disso? Já que quando ela toma a posição de vira-lata, ela pode desafiar quem ela quiser. Hum, então, existe aí, né, uma vantagem de ser um vira-lata, né? Entendi. O anime também nem se aprofunda desse sistema que ele coloca. Tipo, a gente tem os vira-latas e a gente tem o Grêmio Estudantil, mas os vira-latas podem desafiar quem eles quiserem. E quem não é um vira-lata? Como eles fazem pra desafiar outras pessoas? Não desafia, eles são desafiados. Pessoas, quem não é vira-lata não quer perder a posição, quer se manter no topo, o Gabriel Pipicine. Tem um limite, eles têm que ganhar mais dinheiro. Como é que isso funciona? O único jeito de eu desafiar alguém do Grêmio Estudantil é devendo pro AJ? É isso mesmo? Ai, pra melhorar o meu humor nesse calor maldito, o final do vídeo corrompeu e sem chance deu ganho. Ah, puxa vida, corrompeu o vídeo do Piscine. Travar isso de novo. Então, eu vou ler aqui pra vocês do pedacinho que faltou. Eu não gosto de Kakegurui como um anime de apostas. Eu acho que tem outros... Lê? Lê o quê? Vai ler o quê, Gabriel Perencito? Acho que me engana, porra. Vai ler o quê? Roteiro? Tu vê roteiro agora? Não pode, caralho. Animes por aí que fazem isso muito melhor e até animes que nem são de aposta, mas eles conseguem colocar atenção lá em cima pra gente saber quem vai perder, quem vai ganhar. Nossa, parece que o Piscine tá lendo o roteiro, né? Puxa vida. Ah, meu Deus, o que vai acontecer? Já Kakegurui não faz isso muito bem. Eu gostei de vários outros pontos de Kakegurui, principalmente os personagens que, cara, é uma rapaziada tão absurda e excêntrica que não teve como, cara. O meu sensor de bizarrice ativou e me fez curtir a expressão exagerada dessas bonecas aí. E que nem eu falei no começo do vídeo, eu não acho esse anime tenebroso, péssimo, tá me copiando porque ele viu que no meu canal novo a minha arte é ler roteiro, né? No meu canal novo que tá aqui na tela, ele quer imitar. Ele quer ler roteiro também agora. Tá foda, né, mano? Nem, nem na... Nem tudo que eu faço ele quer imitar. É foda. Nossa, o nojo. Darling the Franks 2 não assiste... Calma. Estão... Darling the Franks 2... Não, para. É o que ele tem... Eu, né? Que sou um grande fã da Zero Two também. ... as coisas que eu curti e outras paradas que eu sei que vão agradar outras pessoas. Então, ainda assim, é assistível. E lembrando que esse vídeo eu tô reclamando da primeira temporada. Papo reto. Ainda não reclamo da segunda. Tem muita coisa que pode ter melhorado nas temporadas subsequentes ou sei lá. Então, tem espaço pra melhorar. Agora, se melhora, eu vou ficar devendo aí pra vocês. É, Darling the Franks 2 foi do caralho. Mas bom, já deu de elogiar porque esse vídeo era pra focar nos defeitos. Porém, deem uma chance. Talvez vocês gostem. Não é horrível, tá longe de ser o melhor, mas ainda vale a pena dar uma chance. Mas bom... Ele falou que não vale a pena porque é Darling the Franks 2. Agora ele tá falando que vale a pena dar uma chance e é sacanagem. E hoje é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Antes de eu, quero agradecer aos digníssimos os membros do canal. E é claro, os meus amores marcados pelo estigma que são o Tchelo Astero. Eu gostei. Bom vídeo, cara. Bom vídeo. Eu adorei, adorei e adorei esse vídeo do meu querido amigo Gabriel Perecine, tá? Pena que ele levou a sério o anime e não aproveitou tanto. Mas eu tenho certeza que se ele desligar o cérebro dele, ou seja, se ele agir normalmente, ele vai conseguir entender esse anime aí. Gostei, gostei, gostei. Bom.